Levantem suas mãos aos céus Queremos ouvir a tua voz, Jesus E a voz do Espírito está a soar Ela está suave falando aos nossos corações Ela está nos convidando para ficar do lado dele Ela está nos convidando para andar na luz A voz do Espírito está a chamar Suave fala o coração Ela convida para o lado dele estar Venha e não demores não Suas lágrimas vai enxugar Chegou pra você a solução Diga isso Agora posso sorrir A dor acabou Levanta suas mãos e diga eu quero Eu quero ouvir A voz da criação Que rompeu as trevas Que fez a luz surgir Que fez a luz surgir Fala Senhor E o meu dia será Voz majestosa Voz majestosa Vem me fazer Eu já consigo ouvir A tua voz Direita Como está o seu coração Meu coração É só alegria E o sofrimento O sofrimento Suas lágrimas Faz lágrimas Mas vai enxugar Chegou pra você E como você pode estar agora Agora eu quero ouvir A dor acabou Eu quero ouvir Eu quero ouvir A voz da criação Que rompeu as trevas E fez a luz surgir Fala Senhor Que o meu dia será Que o meu dia será Voz majestosa Diga você Eu quero ouvir A tua criação Que rompeu as trevas Que fez a luz surgir Fala Senhor Que o meu dia será Voz majestosa Diga de novo Diga de novo Eu quero 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 E como você pode estar Que rompeu as trevas E fez a luz surgir Fala Senhor Fala Senhor Fala Senhor Fala Senhor Fala Senhor Meu dia será Vem me fazer Voz majestosa Voz majestosa Vem me falar Aleluia 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 O Senhor está aqui Conosco Jesus O Senhor está aqui Para falar Jesus O Senhor está aqui Para nos edificar Jesus O Senhor está aqui Para nos orientar Jesus Como ter uma vida abençoada Como ter uma vida bem sucedida Jesus, nos ensina hoje Nos ensina hoje Nos ensina hoje, Jesus A sair da prostração A sair da tristeza, Jesus Nos ensina hoje, Pai Viver a vida, Pai, a mudança Que o Senhor tem preparado pra nós Fala, fala mesmo, Jesus Fala mesmo Somos totalmente dependentes da Tua voz Da Tua orientação Da Tua direção Vem, vem Vem, vem Vem, Jesus Vem, Jesus Nós Te chamamos Nós Te encontramos Vem, vem, vem Vem, vem Vem, Espírito Santo Vem como fogo, vem curando Vem libertando Vem salvando, vem restaurando Vem, vem tomando Teu lugar aqui É um momento de edificação É um momento de edificação É um momento de preparação Para você viver o que Deus tem pra você Ele vai falar Ele vai falar Ele vai falar E você vai estar pronto pra ouvir Você vai estar em volta Ele, o Samuel Mesmo aqui Mesmo aqui Fala que o teu servo ouve Fala que o teu servo ouve Essa palavra vai te direcionar Aquele que tem sede Esse será bem Esse será saciado Você é bem-aventurado Meu irmão Você tem sede de Deus Você tem sede da unção de Deus Você tem sede da presença de Deus Vem, 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 vem Vem, 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 Jesus Vem porque nós te queremos aqui Vem, vem, vem Obrigado, Jesus Pela tua presença Na minha vida E vamos aplaudir ao nosso Deus Aplausos 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 Aplausos